Dizem que não é difícil superar, mas só se pôr pra você que não sentiu amor Por que pra mim já tá doendo todo esse amor? E agora o que eu faço com os planos? E nós traçamos juntos, isso é um absurdo Terminar assim comigo, desse jeito, sem explicação eu não aceito Não aceito Fala olhando aqui na minha cara, se tem outro na sua vida Me fala, pode falar Me diz como é que eu posso te esquecer? Se moro quase lado a lado com você Eu me mudo pra não enlouquecer Como esquecer teu rosto e o seu corpo Se te vejo toda manhã Te vejo toda manhã Aí é que o vaqueiro fica louco Sabe que eu sou seu fã Manda esse beijo gosto de maçã Ah, esse seu beijo de maçã Fala, olhando aqui na minha cara Se tem outro na minha cara Se tem outro na sua vida Me fala Pode falar Pode falar Me diz como é que eu posso te esquecer? Se moro quase lado a lado com você Eu me mudo pra não enlouquecer Como esquecer teu rosto e o seu corpo Se te vejo toda manhã Se te vejo toda manhã Aí é que o vaqueiro fica louco Sabe que eu sou seu fã Manda esse beijo gosto de maçã Manda esse beijo gosto de maçã Como esquecer teu rosto e o seu corpo Se te vejo toda manhã Se te vejo toda manhã Te vejo toda manhã Aí é que o vaqueiro fica louco Sabe que eu sou seu fã Manda esse beijo gosto de maçã A esse seu beijo de maçã A esse seu beijo de maçã Ela tá chateada Quer ir embora Largar o interior Pra viver no mundão lá fora Quer deixar tudo pra trás Até mesmo seu amor E o apelido carinhoso É seu beija-flor Mas esfria a cabeça Olha pra lua Lembra da gente amando Até no meio da rua Essa é a verdade nua e crua Lembra da gente correndo perigo Eu falando besteiras No pé do seu ouvido Caso contigo se for preciso É que se você partir Eu não vou superar a dor Vou perder o mel da flor Vai matar o pobre beija-flor É que se você partir Eu não vou superar a dor Vou perder o mel da flor Vai matar o pobre beija-flor Vai matar de amor Ela tá chateada Quer ir embora Quer ir embora Largar o interior Pra viver no mundão lá fora Quer deixar tudo pra trás Até mesmo seu amor E o apelido carinhoso É seu beija-flor Mas esfria a cabeça Olha pra lua Lembra da gente Lembra da gente se amando Até no meio da rua E se a verdade nua e crua Lembra da gente correndo perigo Eu falando besteiras No pé do seu ouvido Caso contigo se for preciso É que se você partir É que se você partir Eu não vou superar a dor Vou perder o mel da flor Vai matar o pobre beija-flor É que se você partir Eu não vou superar a dor Vou perder o mel da flor Vou perder o mel da flor Vai matar o pobre beija-flor Vai matar de amor Tiago Felipe Tiago Felipe Tiago Felipe Olha o vaqueiro falando de amor e menino Dança vagabundo Dança vagabundo A gente para por aqui A relação tá tão ruim O amor não é mais como antes Hoje nos pegamos só por um momento e pronto Eu sinto a falta do teu cheiro Que arrepiava o corpo inteiro Hoje não é mais como antes Hoje nos tratamos apenas como ficantes Eu por muitas vezes tentei salvar Nossa relação Mas você sem coração Eu te disse que um dia ia superar Mas não acredito Daí o fim do nosso amor As coisas As coisas Vão ser tão diferentes Daqui pra frente Os beijos Não são mais como antes São cada vez distantes Será que não tem volta Tem volta Quem sabe O tempo surpreende A gente Dança 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 vagabundo Dança Tiago Felipe Eu por muitas vezes tentei salvar Nossa relação Nossa relação Mas você sem coração Malvada Malvada papai Eu te disse que um dia ia superar Mas não acredito Daí o fim do nosso amor As coisas As coisas Vão ser tão diferentes Daqui pra frente Os beijos Não são mais como antes São cada vez Tem volta Tem volta Tem volta Tem volta Tem volta Amor papai Ele faz papel de trouxa Sem saber Sem saber E na madrugada Tem cena de ação E eu faço O papel de dublê De dublê Vai! Dança vagabundo Dança vagabundo Tiago Felipe É um bacana diferente Assume logo o que você tenta Usar a boca da concorrência Mas só o meu beijo É que acaba Com sua carência Para de enganar O coração De quem te ama Ele acha Que é o amor Da sua vida Eu sei Mas eu sou Amor da sua cama Pode enganar ele Mas a mim Você não engana Ele faz papel de trouxa Sem saber Que na madrugada Tem cena de ação E eu faço O papel de dublê Ele faz papel de trouxa Sem saber Que na madrugada Tem cena de ação E eu faço O papel de dublê De dublê Vai! Tiago Felipe Assume logo o que você tenta Usar a boca da concorrência Mas só o meu beijo É que acaba com sua carência Para de enganar o coração De quem te ama Ele acha Que é o amor Da sua vida Eu sei Mas eu sou Amor da sua cama Pode enganar ele Mas a mim Você não engana Ele faz papel de trouxa Vai! Sem saber Que na madrugada Tem cena de ação E eu faço O papel de dublê Ele faz papel de trouxa Vai! Sem saber Que na madrugada Tem cena de ação E eu faço O papel de dublê Ele faz papel de trouxa Sem saber Sem saber Que na madrugada Tem cena de ação E eu faço O papel de dublê Ele faz papel de trouxa Sem saber Que na madrugada Tem cena de ação E eu faço O papel de dublê Você não me merece Ele não merece Alguém como você Vai! Vai! Dança vagabundo Dança vagabundo Tiago Felipe Nome dele é Tom Santana, papai Ué! Foi aqui onde tudo começou, papai Vem ser o mal vizinho da minha vida, vem Ela tá solteira Mas não tá disponível Ela não me nota E só me vê como amigo E eu querendo só ficar contigo Amo seus cabelos Esse lindo sorriso Será meu Deus Que tô correndo perigo Mas corro esse risco Pra ficar contigo É que eu ainda não achei a oportunidade de te falar O quanto eu te amo O quanto eu te amo Mas aí Sim vai ficar mais fácil Pra eu te provar Eu não te engano Eu não te engano Tá indecisa Vem ser o mal vizinho da minha vida Vem ser o mal vizinho da minha vida Vem ser o mal vizinho da minha vida Tá indecisa Precisa, vem ser o lovezinho da minha vida Vem ser o lovezinho da minha vida Vem ser o lovezinho da minha vida Preocupa não, que o vaqueiro vai cuidar do seu coração E o nome dele é? Ai, Xuxu! Tiago Felipe É que eu ainda não achei a oportunidade de te falar O quanto eu te amo O quanto eu te amo Mas aí, sim vai ficar mais fácil pra eu te provar Eu não te engano Eu não te engano Tá indecisa Vem ser o lovezinho da minha vida Vem ser o lovezinho da minha vida Vem ser o lovezinho da minha vida Tá indecisa Vem ser o lovezinho da minha vida Vem ser o lovezinho da minha vida Vem ser o lovezinho da minha vida Tá indecisa, vem ser o lábizinho da minha vida Preocupa não, que o vaqueiro vai cuidar do seu coração É show papá, Thiago Felipe Thiago Felipe, é um vaqueiro diferente Dança vagabundo, dança vagabundo Essa novinha tá me olhando, acho que tá provocando Me colocando perdido com o seu bumbum O paredão já tá batendo, ela subida e descendo De um jeito que enlouquece qualquer um Olha que novinha safada Todo mundo tá de olho nessa raba Mas fazer o que se ela tá me querendo Já tô imaginando ela subida e descendo Pare, não pare Essa novinha me enlouquece com o seu bumbum Pare, não pare A jogada dessa raba não é pra qualquer um Eu disse pare, não pare Essa novinha me enlouquece com o seu bumbum Pare, não pare A jogada dessa raba não é pra qualquer um Show Thiago Felipe Dança vagabundo, dança vagabundo Essa novinha tá me olhando, acho que tá provocando Me colocando perdido com o seu bumbum O paredão já tá batendo, ela subida e descendo De um jeito que enlouquece qualquer um Olha que novinha safada Todo mundo tá de olho nessa raba Mas fazer o que se ela tá me querendo Já tô imaginando ela subida e descendo Pare, não pare Essa novinha me enlouquece com o seu bumbum Pare, não pare A jogada dessa raba não é pra qualquer um Eu disse pare, não pare Essa novinha me enlouquece com o seu bumbum Pare, não pare A jogada dessa raba não é pra qualquer um Eu disse pare, não pare Essa novinha me enlouquece com o seu bumbum Pare, não pare A jogada dessa raba não é pra qualquer um Eu disse pare, não pare Essa novinha me enlouquece Olha o tamanho daquele bumbum, negão A jogada dessa raba não é pra qualquer um Eu sou vagabundo, eu sou vagabundo Tiago Felipe Tiago Felipe No primeiro dia nem me importei Com a semana eu senti sua falta Peguei o telefone e digitei Por várias vezes volta amor e apaguei É que o término tá tão recente Eu não consigo esquecer da gente Volta que eu prometo vai ser diferente Fala aqui na minha cara que não me esqueceu E a nossa história ainda não morreu Diz que não é verdade Que não sente saudade Que eu sou todinho seu Fala aqui na minha cara que ainda me ama Que sente saudade de nós dois na cama Eu digo pra toda cidade Que é amor de verdade Eu sou todinho seu Eu sou todinho seu Eu sou todinho seu Tiago Felipe Felipe Bora meu vaqueiro Dança vagabundo Dança vagabundo No primeiro dia nem me importei Com a semana eu senti sua falta Peguei o telefone e digitei Por várias vezes volta amor e apaguei É que o término tá tão recente Eu não consigo esquecer da gente Volta que eu prometo vai ser diferente Fala aqui na minha cara que não me esqueceu Que a nossa história ainda não morreu Diz que não é verdade Que não sente saudade Eu sou todinho seu Fala aqui na minha cara que ainda me ama Que sente saudade de nós dois na cama Eu digo pra toda cidade Que é amor de verdade Eu sou todinho seu Eu sou todinho seu Eu sou todinho seu Eu sou todinho seu Eu não quero nem saber quem colocou fogo no rio Eu quero comer a piranha assada menino Oi papo Tiago Felipe Um homem sem uma dívida pra pagar E sem uma mulher pra perturbar É apenas um menino Bora Nunca vi ser tão paranoica assim Nunca vi gostar de brigar assim Se eu reclamo ainda sou ruim Mas não cala sua boca nem um minutinho Não dá espaço quando tô querendo falar Me enche de perguntas e não me deixa explicar Eu sei o que tu quer então eu vou te dar Presta atenção aí no que eu vou te falar Fala, discute, procura a ideia à toa Quer que eu cale a sua boca? Quer que eu cale a sua boca? Discute por besteira, não entendo suas ideias loucas Quer que eu cale a sua boca? Quer que eu cale a sua boca? Minha língua na sua vai te deixar louca Nunca vi ser tão paranoica assim Nunca vi gostar de brigar assim Se eu reclamo ainda sou ruim Mas não cala sua boca nem um minutinho Não dá espaço quando tô querendo falar Me enche de perguntas e não me deixa explicar Eu sei o que tu quer então eu vou te dar Presta atenção aí no que eu vou te falar Fala, discute, procura a ideia à toa Quer que eu cale a sua boca? Quer que eu cale a sua boca? Discute por besteira, não entendo suas ideias loucas Quer que eu cale a sua boca? Quer que eu cale a sua boca? Quer que eu cale a sua boca? Discute por besteira, não entendo suas ideias loucas Quer que eu cale a sua boca? Quer que eu cale a sua boca? Meu língua na sua boca? Meu língua na sua vai te deixar louca Caímos na rotina do relacionamento Não dava valor ao seu sentimento Dizem que queria terminar e por você eu só lamento Mas depois de dias a ficha caiu Quando te vi beijando o outro Puta que pariu Adivinha aí agora quem é o mais trouxa do Brasil Bebi quando te vi com aquele outro Sofri quando te vi beijando o outro Doeu demais Doeu pra caralho Aquela boca que era minha e eu nunca beijava Aquele corpo que era meu e eu nunca tocava Doeu demais Doeu pra caralho Agora você tá feliz E eu no copo afogando minhas mágoas Caímos na rotina do relacionamento Não dava valor ao seu sentimento Dizem que queria terminar e por você eu só lamento Mas depois de dias a ficha caiu Quando te vi beijando o outro Puta que pariu Adivinha aí agora quem é o mais trouxa do Brasil Bebi quando te vi com aquele outro Sofri quando te vi beijando o outro Doeu demais Doeu pra caralho Aquela boca que era minha e eu nunca beijava Aquele corpo que era meu e eu nunca tocava Doeu demais Doeu demais Doeu pra caralho Bebi quando te vi com aquele outro Sofri quando te vi beijando o outro Doeu demais Doeu pra caralho Aquela boca que era minha e eu nunca beijava Aquele corpo que era meu e eu nunca tocava Doeu demais Doeu pra caralho Caralho Agora você tá feliz E eu no copo afogando minhas mágoas Dança vagabundo, dança vagabundo Tiago Felipe Um bacano diferente Um bacano diferente Tiago Felipe Um bacano diferente Logo eu que prometi não me apaixonar por mais ninguém Um acordo com meu coração Pois amores vem, amores vão E agora eu tô aqui pensando no beijo Que você me deu Doitado do meu coração O otário se envolveu É que eu me perdi teu cheiro Teu abraço, teu chamego E o que falar teu beijo Será que eu vou surtar Tantas bocas por aí pra eu beijar Mas meu coração covarde só quer te amar Mas meu coração covarde só quer te amar Corre se tá perdendo tempo Aproveita o coração bandido Se passou por meu amigo Mas lá no fundo foi meu inimigo Eu disse tantas bocas por aí pra eu beijar Mas meu coração covarde só quer te amar Corre se tá perdendo tempo Aproveita o coração bandido Se passou por meu amigo Mas lá no fundo foi meu inimigo Logo eu que prometi não me apaixonar Por mais ninguém Um acordo com meu coração Pois amores vem, amores vão E agora eu tô aqui pensando no beijo Que você me deu Doitado do meu coração O otário se envolveu É que eu me perdi teu cheiro Teu abraço, teu chamego E o que falar teu beijo Será que eu vou surtar Tantas bocas por aí pra eu beijar Mas meu coração covarde Mas meu coração covarde só quer te amar Corre se tá perdendo tempo Aproveita o coração bandido Se passou por meu amigo Mas lá no fundo foi meu inimigo Eu disse tantas bocas por aí pra eu beijar Mas meu coração covarde Mas meu coração covarde só quer te amar Corre se tá perdendo tempo Aproveita o coração bandido Se passou por meu amigo Se passou por meu amigo Mas lá no fundo foi meu inimigo Desce a música Gravando tudo Joga pra cima papai Chega o Felipe O �ți-phe C zumpo O Nations Assim Pse I Pse